Olá bonitas e bonitos, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! No vídeo de hoje eu vou fazer mais uma receitinha super deliciosa e hoje eu vou preparar juntinho com vocês um gelado de pêssego na travessa. É muito fácil de preparar e fica uma delícia. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa aí aquele likezinho e vem comigo conferir. Pra fazer o primeiro creme você vai precisar de duas colheres de sopa de amido de milho, a famosa maisena, né gente? Uma caixinha de leite condensado, uma colher de sopa de aroma de baunilha, essência de baunilha. Pode fazer sem se você quiser, mas a essência de baunilha a gente deixa o gostinho bem especial, bem gostoso. E meio litro de leite integral. Antes de ligar o fogo, vou colocar aqui na panela o leite integral. Daí já vou colocar a maizena, né? E vou mexer pra dissolver ela bem. Vou mexer assim pra dissolver bem a maizena. Daí quando ela estiver bem dissolvida, eu acrescento o leite condensado, a essência de baunilha, misturo mais um pouquinho e ligo o fogo. Agora eu vou acrescentar o leite condensado. Que delícia! Sobremesa, ó, pro Réveillon, top, hein? Vou colocar, ó, a colher de sopa cheia da essência de baunilha. E agora eu vou misturar aqui. No fogo baixo, vou ficar aqui mexendo até formar um mingauzinho, né, gente? Qual é o ponto, Sabrina? O ponto é desgrudar do fundo da panela. Então, bora mexer aqui e quando estiver no ponto eu mostro. Então, ó, esse daqui é o ponto. Já começou a desgrudar do fundo da panela, ó. Agora eu vou apagar, deixar esfriar bem e agora eu vou fazer o segundo creme enquanto esse daqui esfria. Pro segundo creme você vai precisar de duas caixinhas de creme de leite, uma caixinha de leite condensado e um pacotinho de suco de pêssego. E daí é bem simples, é só bater tudo no liquidificador por aproximadamente dois minutos até ficar bem cremoso. O leite condensado e o pacotinho do suco de pêssego. Agora é só bater. Agora é só bater. Então, ó, o creme já esfriou. Ó. Daí, aqui no prato eu piquei os pêssegos desse tamanho, tá, gente? Ó, nem muito grande, nem muito pequeno, assim, tá vendo? Eu usei esse pêssego aqui, ó, de 450 gramas e separei dois, assim, ó, inteirinhos pra poder decorar. Daí é bem fácil, eu tirei a calda, tá, do pêssego. Vou misturar, ó, aqui com o creme e vou mexer devagar. Aí, agora é só misturar. Vou despejar aqui na travessa de vidro. Vou ajeitar aqui, ó, na travessa. Eu tô fazendo na redonda, tá, gente? Mas você pode fazer na travessa quadrada. Já ajeitei bem aqui, ó, na travessa. E olha só como fica a consistência desse daqui. Ó, agora eu vou pegar com a ajuda da colher, vou colocando aqui. Depois eu vou espalhar. Agora eu vou espalhar aqui, ele, ajeitar na travessa. E eu tô fazendo de pêssego, mas você pode fazer de abacaxi, morango, tá? Fica uma delícia. Deixei meia hora na geladeira, então gelado de pêssego, tá bem geladinho. Por quê? Tem que deixar ele ficar um pouquinho gelado, gente, pra poder decorar ele. Aí, sabe aqueles dois pêssegos lá que eu reservei no começo do vídeo? Então, eu cortei, ó, eles assim, tirinhas e agora eu vou decorar. Vou tentar fazer uma florzinha. E aí, sabe aqueles dois pêssego, tá bem geladinho. Então, ó, fica assim o gelado de pêssego. Aí você decora do seu jeitinho, né, gente? Eu fiz essa decoração. Fica uma delícia. Eu não vou cortar ele porque vai ser uma das sobremesas, né, do Réveillon. Já tem o vídeo aqui no canal do Pudim Sensação. Então, eu vou deixar linkado nesse vídeo se você quiser conferir. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aquele likezinho que é ótimo pra divulgação do canal. Muitos beijocas. Fiquem com Deus e tchau!